Ele gosta de rir! 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 Estamos vendo também, certo? Estamos vendo! Respeito é faca de dois gumes, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos! Eis aqui nossa razão! Pisa devagar, devagar, devagar! Pisa devagar, devagar, devagar! Chica Cristão! Pisa devagar, devagar, devagar! É o rapaz Messias, é o merco de GRJ! Você quer respirar e eu também, irmão! Você quer conquistar, boa sorte na missão! Pega tempo que pode ser, correria! Tome um pouco a noite, uma coxinha de dia! Pede fé que fica roxo que nós pode fazer! Qual que é a barreira que te pede de correr? Mas por que pesar na sua? Por que pesar na minha? Como você promete se fizesse simpatia? Onde descarreguei um caminhão de caos! Cruzei pela cascela e pela marginal! Ninguém te nota apagando seus venenos! Eu nem me pago com o processo! Tô libero! Tô libero! Tipai que atravessa General Paineiro! O clube da madrugada, ele rachar os peixes! Paguei um real, não! Liga de cacau! O chaco conta rap, cuida de visual! A quem saiu do clipe, fez um rap arisco! Até de dentro das tabelhas, todo eu gravo a disco! Eu não vou mentir, te dizer que tudo clipe é poesia! Não pegava o cara! É o seguinte coisa! Veja a cambrada, meu nada me ver! Nem todos tem afeto, eu vou fazer o quê? Até deve a tensão, mas não deve o real! Se for muito simpático, é sempre pagar pau! É o chaco, é pra fogueira! É o pinto, é o sapateiro! É o sapatão, não dá pra que o cervejo descender! É o que? Ao mesmo tempo já está! E aí! Vamos fazer barulho com o galera dessa noite! Vamos fazer barulho com o ciência! Vamos fazer barulho com o... Da PNACIONAL! Ô, 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 faz! Ô, 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 ô... Eu vou representando, rima tem eficácia! Aqui não é o sítio, mas a tela é a Anastácia! Eu vou representando, mandando proceder E você tá ligado que eu vou acabar com cê Eu vou acabar com cê, agora quem ganha o membro Tira esse camisão porque já tá fedendo Cê tá ligado, eu represento que é sem aborrego E essa toquinha já cabelo tá no sebo, cabelo tá no sebo Eu vou representar, porque eu peguei o parque e agora pode quebrar Eu vou representando sempre em cima da batida Com 30 segundos vou acabando com a sua vida Se liga nessa vida que a base já parou Mas é desse jeito mesmo, tá ligado, o Will ganhou Aí tem um membro, rima que tá tendo Parece a cabelinha do pracinho do veneno Eu vou representar, porque eu sou uma cara Aqui vai pra gente, vamos, essa batalha Você tem um gozei, agora tem que ter que ver A vida que eu tenho, a vida que eu tenho Agora a batalha, agora já tem nome E o meu irmão, foi que eu sou do pobre Pobre de rima, chegou aqui no palco e vinha tanta domina Aquela hora errei, imagina e continuei Sua rima é louca e eu nunca parei Eu vou rimar aqui, cê é muito torto Na sua casa, tá dando desgosto Vai chegar aqui, vai perder no MC Ganhou duas batalhas porque eu não tava aqui A minha rima vai de louco dando um soco Um soco na sua mente, porque a rima é conseguente É topo e rap, chegando de repente Agora tá em choque, tá quase aí chorando O bagulho é louco e a rima tá firmando Eu vou ir pra daqui, de louco de MC Ganhou duas batalhas, mas agora vai cair Eu vou representando, bagulho é mais que justo Olhei pra sua cara puta e eu levei um susto Porque cê tá ligado, você é muito cheia É mó perninha fina, é mó fino de cadeia Cê tá representando, eu vou sair ileso Você é fino de cadeia, agora já tá aceso Já tá aceso, eu vou fazer fumaça Cê tá ligado que quando chega ele estraçalha Estraçalha, mas não vai ganhar a batalha de você Você é pai e agora vou me manter Você não tava aqui, mas eu trouxe só pra ovo Agora cê tá aqui, mas eu vou ganhar é de novo Eu vou ganhar de novo, você é pai, a mão da fase Você já tá parando por aqui, não vai passar de fase Eu nem pedi barulho ainda, calma aí Vamos pedir barulho primeiro UAU 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 U O meu mesmo é que se contorna O meu mesmo vem colando todas as cartas Falou que ia ganhar, que ia representar Mas na quarta batalha sou eu que vou levar Eu vim casar em casa, eu vim casar em casa Agora eu tô colando, pode chamar sua família Lá, lá pra mim, pra se ser mulher Você se inscreveu pro seu enterro, pode vá Agora aqui, a palavra é minha rima consciente Fica louco aí, porque eu tô suavemente Tá ligado, você tem cara de besta Não vai ganhar os prêmios, vai voltar embora com a cesta E é isso mesmo, você tá ligado, rima de Loki Eu ganho os prêmios e vou buscar na The Block E vai ser assim, lembam, eu rimo pra vocês Espera aí que não é só rei, tá ligado Eu vou bater no rap Eu fui muito louco, tá ligado Não se mete, se não, se mete Que eu vou chegando na final Vou dar soco de sangue, vai parar no hospital É desse jeito que eu não faço rap, não Mude, porrada bate mesmo Tipo Evander, Holyfield Eu vou bater no esporte Tá ligado, vai pedir carona Porque você caiu de cara na lona Aê, muita atenção Muita atenção Muita palma nessa hora Quem acha que foi a Thaís faz barulho pra ela Quem acha que foi o Will mesmo Mais uma vez, Will, valeu Barulho para os dois Barulho para a batalha Barulho para você Valeu Barulho para a batalha